Pitadinha da Palavra de Deus Não existe nada nem ninguém que esteja tão seco que Deus não possa fazer reviver Se isso fosse impossível ao Deus que criou todas as coisas, estaríamos perdidos Na verdade, para Deus não existem milagres pequenos ou grandes Existem milagres e ponto final Nós é que o classificamos e acabamos com isso Colocando uma barreira para algum deles acontecerem por causa da nossa falta de fé Não se impressione se o milagre que você precisa é grande, é gigantesco O Deus que você crê, que criou o mundo todo apenas com a sua palavra É também aquele que tem domínio sobre tudo Então, profetize sobre os seus ossos secos e eles ganharão vida O teu milagre está chegando Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia